Oi meninas, tudo bem? Então hoje eu trouxe pra vocês mais um vídeo testando, dessa vez tem makes muito baratas lá da Shopee. Então já aproximei vocês aqui pra gente começar. Eu vou começar usando esse serum, ó, da marca Fenza, que é o Aqua Sensation. E esse serum, gente, ele não é novo, tá? Ele é bem antigo já, mas eu comprei e não testei, então vou testar aqui com vocês, porque eu nem escuto ninguém falando dele, então bora, né? Ele fala que ele tem um emocionante vegetal que produz uma pele com sensação elegante e suave. O que seria uma pele com sensação elegante? Eu não sei explicar. Ativos proporcionam sensações de maciez e conforto, proteção completa contra efeitos de poluição, hidratação e efeitos de segunda pele. Benefícios que não agridem o meio ambiente. Secagem rápida, deixa o acabamento sedoso e aumenta o poder hidratante. E melhora o deslizamento do produto. Tem ácido hialurônico e água de coco. Com certeza eu comprei pela embalagem. Olha que coisa linda. Olha isso. É perfeito, gente. Ele tem essa tampinha aqui. Ah, abre assim. Não é não? Não, abre assim, ó. A bolinha. O pump. Gente, olha que coisa linda pra ficar na piteadeira. Com certeza foi por isso que eu comprei. Ó, ele tem uma textura bem líquida, um hidratante molinho, ó, escorrendo. O cheiro é muito bom. O cheirinho é uma delícia. Vou aplicar assim. É um hidratante mesmo, gente. Nossa, o cheirinho é muito bom. Muito gostoso. Muito gostosinho mesmo. E ele já secou aqui. Ele seca bem rápido. E assim, é um hidratante bem fininho. Vou continuar testando pra contar mais pra vocês. Mas agora vamos ver se ele vai realmente deslizar a minha base. E de base, gente, eu vou usar, na verdade, um BB Cream que eu comprei já tem um tempo na Shopee e eu não testei com vocês. Isso aqui, gente, foi tipo R$7. São as maquiagens mais baratas que eu já vi na Shopee na vida. Tipo, tinha make de R$4. Se eu não me engano, o pó foi R$3,99. Tá? Eu vou deixar o valor real aí pra vocês que eu vou olhar lá na minha conta. Tá? E se tiver disponível ainda, eu deixo o link aí pra vocês. E, gente, isso aqui é um BB Cream. Foi menos de R$10, com certeza. E eles vêm, gente, todos bonitinhos, ó, lacrados na caixinha. É da marca Ramimi BB Cream com leite de soja, textura leve. Tá? Que fala que ele tem textura fina pra uma pele hidratada, fecha poros, cobre facilmente. Se ajusta o tom de pele, não tenha mais problema de cor irregular pra criar uma make leve natural. Ó, tá vendo? A cor é a 3. Enfim, nem sei o meu critério pra comprar. E aí ele vem assim. Gente, olha que embalagem linda. Isso aqui, com certeza, gente, foi tipo R$6,00, R$7,00. Olha isso. Vamos ver se ele funciona, né? Eu vou aplicar com esponjinha, que eu gosto mais. E ele tem 40ml. O cheiro é daquele de talco, daquelas makes muito baratas, né? Vamos ver como que ele fica aí. Tem cara de ser realmente aquele negócio com a cobertura leve, leve. Ó. E assim, gente, bem lustrosão, né? Com certeza eu selarei isso aqui pra sair. Mas assim, eu achei a textura bonita. Ó. Vocês conseguem ver? Que deixam uma textura pro meu cabelo aqui, garra. Bem, bem, bem hidratante. A cobertura dele é leve, tá? Não é cobertura... É uma cobertura... É uma cobertura levíssima. Não é levíssima, é leve. Tá? Porque deu uma uniformizada. Ó. Tão barato, gente. Eu já testei tanta coisa ruim de 5 reais, de 10 reais. O rosto todo, gente. Olha aqui. Eu acho que eu não testei ele antes com vocês por medo mesmo de dar ruim. Mas não deu. Ficou até bom, gente. Ó. Bem molhadinho, bem globo, como eu falei pra vocês. Até o cabelo que encosta marca. Ficou bem. Eu acho que ficou bem legal pro dia a dia, gente. Pra uma... Sabe? Pra usar, assim... Basiquinho. Qualquer coisinha, assim, no dia a dia. Então. Gente, eu tô chocada com esse baby cream. Posso um corretivo também. E é esse corretivo aqui que eu nunca vi na minha vida. Que é da marca Toque Especial Cosméticos. O My Perfection Concealer. Tomara que ele não estrague a pele como o último corretivo do último vídeo. Essa cor aqui, gente, é a cor 1. E ele é um corretivo que tem uma embalagem bem bonitinha. Tampinha, assim, pretinha, ó. Me lembrou a embalagem da Tarte. Acho que é Tarte. Vamos ver, gente. Porque se estragar, estraga só de um lado. Bem clarinho. Aliás, bem branco. Ó. Eu vou espalhar aqui. Gente, cobertura dele é nada. Deu esse efeito aqui porque ele iluminou, né? Clareou. Mas, assim, ele pelo menos é fininho. Não arrancou a base. Não estragou embaixo. Porém, a cobertura dele não agregou nada aqui. Só serviu pra iluminar mesmo. Por causa da cor. Uma cobertura dele levíssima, tá? Não tem cobertura nenhuma. E a textura dele também é bem fininha. Pra iluminar ficou ok, ó. Ficou bonito. Mas não é um corretivo legal, não. Pra você camuflar. Enfim. Ficaram bonitos na pele. Porque ficou uma coisa bem glow, bem natural. E ele deu uma iluminada. E deu esse efeito mais bonito na pele, né? Mas é um corretivo bem levinho mesmo, tá? E agora, gente, se eu não me engano, eu peguei um pó. Que tem dois pós. Um pó solto, que eu acho que é esse. E esse aqui, o compacto, eu acho que eu peguei pra contorno. Deixa eu só conferir se é mesmo ou não. Eu tô louca e eu peguei pó, cor de pó normal. E olhem a embalagem desse pó, gente. Sério. Dupla camada. Isso aqui, gente, foi tipo 4 reais. Olha isso. Um iluminador. Eu não lembrava. E embaixo... Eu não tô conseguindo. Ah, isso mesmo. Eu peguei esse daqui pra fazer contorno. Contorno, bem laranja, gente. Veio até a esponja. E ele vem um iluminador aqui em cima. Vocês estão entendendo? Não. Chocada, chocada. Ainda vem espelho. Vamos lá. Vou tentar fazer o contorno, né? Com essa parte a cor 2. Vou pegar aqui. Tirar um pouco do excesso, porque ele parece bem laranja. Ó. Funcionou, gente. Ó. Não ficou ruim, não. Ele é só bem quente. Mas funciona. Pelo valor que foi, eu tô assim... Chocada. Achei que o nariz ficou bem quente. Não gostei tanto no nariz. Depois que a gente passa o restante dos produtos, ele vai dar uma amenizada. Vou aqui agora, gente, para o blush. E o blush, eu não comprei dessa marca, mas tinha, tá? Era bem baratinho. Só não lembro por que que eu não comprei. Mas eu vou usar esse aqui, ó. Da Miss Larry. Que é da linha Touch Me. Na cor... 01. Que é um rosinha, ó. Bem rosinha, chata, vendo? Bem bonito. E eu vou aplicar ele aqui com vocês. Ó. Ele é opaco. Tem um tonzinho bem bonito. Fica mais assim... Puxado para o pêssegozinho na pele, ó. Eu trago até um iluminador aqui para a gente poder usar, gente. Mas não vamos nem usar, porque no pó tem iluminador. Olha aqui. E é um iluminador meio rosado. Vamos ver se vai ficar bonito na pele. Ó, acho que vai ficar uma coisa bem mais prata na pele. Mas vamos colocar um pouquinho para ver. Cintilante. Vou pôr um pouquinho aqui, ó. Ó. Dá umas branquisadinhas na pele. Tá? Então ele tem aquele fundinho de cor. Não achei lindo não, gente. Não gostei muito. Porque eu achei que ele dá uma pintada na pele de branco, ó. Mas vamos usar. Vamos pôr ele aqui. Sabe? Ele tem aquele fundo claro demais. Mas enfim. Seguindo. Facial. Lose powder bronzeado claro, gente. A cor dele, tá? Vamos abrir esse aqui, ó. Que esse aqui tá lacrado. Esse aqui, ó. Gente, chocada. Esse aqui também foi tipo 5 reais. Olha isso. Da mesma marca, Ramimi. E ele parece ser um pozinho mais amarelinho. Gente, vem até esponja. E, ó. O adesivinho. Deixa eu tirar esse. Bem amarelo. Gente, espero que não amarele. Ó. Já dá pra ver, né? Bem amarelinho. Mas não fala que é pra banana. Vou tirar as marcações aqui do BB Cream. Porque, né? Com certeza. Ele acumula. Porque é bem hidratante. Apliquei, gente. O pó. E como vocês podem ver. Fica bem amarelinho, né? Agora eu vou varrer. Vamos ver se não vai amarelar a minha pele. Selou super bem. Mas eu senti que deu uma amarelada, sabe? Não é um pó ruim. Ainda mais pelo valor dele. Selou minha pele bonitinha. Ainda mais o BB Cream tava bem molhado. Mas eu senti sim que deu uma amarelada, tá? Nessa região aqui, principalmente da olheira. Então, assim. Não ficou uma coisa que eu amo. Que eu acho lindo. Ó. Acho que vocês conseguem ver que deu um pó mais amarelado, né? Mas não ficou péssimo, não. Tá? A letra que eu trouxe pra gente testar, gente. Foi essa aqui da My Life. Eu gosto muito das sombras da My Life, gente. Sempre pigmentam bem. Essa daqui é a Get It Done. Sombras de... Glitter. Sombra e sombra de glitter. Tá? Nesse tomzinho de rosinha, roxinho. Olha que linda. Vou começar, gente, com o mais escuro. Que é esse roxo aqui. O do meio é um glitter. Eita. Vou pegar esse roxinho, então. E já vou começar aqui o esfumado. Bem pigmentado, como vocês podem ver. Ó, gente. Ficou bem intenso essa sombra, tá vendo? Bem pigmentado mesmo. Esse é do lado de cá, ó. Que é um rosinha. Com um pincelzinho mais fofinho. Pra esfumar essa outra. Vim aqui nas bordinhas. Ó, gente. Esfumou super bem. Em cima da outra cor. Adorei, gente. O esfumado. E agora eu vou nesse tonzinho de rosinha clarinho aqui em cima. Tá? E vou aplicar ele aqui na minha pálpebra. Ele é bem mais clarinho, ó. Parece tão... Um rosinha bebê. E é lindo e também pigmentado, gente. Adorei. Gente, eu achei que ficou lindo esse esfumado. Ó. Eu até deixaria, assim, se a gente não tivesse aqui dois glitters pra testar. Lembrando que, ó. Sombra cintilante, sobra cintilante. Douradinho, cintilante. Glitter, glitter. Tá? Restante opaca. E assim, qual glitter, gente? O branquinho ou o rosa? Um pouquinho do branco aqui, mas ele é um glitter mais grosso, tá? Ele não é um glitter muito fininho, não. Ó. Parece uma areia. Mas coloquei um pouquinho. Dá um brilhinho, ó. Aí eu vou esfumar aqui. Ele cai bastante porque ele é mais grosso. Então não fica muito glitter. Mas ficou bonito, ó. Ele é mais fino, porém também não é um glitter tão fininho assim. E aí eu misturei os dois. Coloquei um pouquinho de cada um. Ó. Então assim, gente, agora eu trouxe, ó. Uma máscara da marca baratinha também, Hamimi. E assim, eu não gosto muito dessas máscaras baratinhas. Eu digo assim... De três reais, sabe? Porque normalmente não são boas, gente. Agora as da Ruby Rose ali já são boas, tá? Mas assim eu fico com medo de borrar toda a maquiagem. Mas ó. Máscara pra cílios, volume, mais alongamento, mais cuidado. Com microfibra. Vamos ver como que ela tá aqui. Promete ser uma máscara que faz tudo, né? Gente, que embalagem linda. Olha isso. Parece coisa cara. E aí é isso. Ela tem aqui um lado de fibra e um lado de máscara. Não, um lado é máscara extra alongamento e o outro extra volume, gente. Então são duas máscaras. Ah, um lado é branco. Cheio de nada. E o outro lado é preto. Eu acho, né? Isso. Então acho que primeiro a gente passa o branco. Que loucura, meu Deus. E depois o preto. Vamos lá. Tomara que meu olho não caia. Vou aplicar aqui o branco. Esse deve ser tipo a vitamina, né? Porque parece que eu tô aplicando cola macrilã. Gente, esse ficou tudo branquinho. Tomara que não caia tudo. Eu já não tenho, né? E agora eu vou pegar o lado de máscara preto e vou passar aqui por cima. Gente, não dava nada por ela. E foi melhor que muita máscara, viu? Até apareceu as pontinhas dos meus cílios, ó. Que são bem poucos, no caso. Gente, até a máscara funcionou bem, hein? Chocada esse pão, chocada. Chocada esse pão, chocada, ó. Vou colar meus cílios aqui e eu já volto pra gente finalizar a maquiagem. Cílio colado, gente. Tô impressionada com essa pele, viu? A única coisa que eu trocaria, eu acho que seria o iluminador. Mas tá belíssima. E aí, eu apliquei um batonzinho nude. Que foi o da Nina Secrets, tá? Esse aqui, ó. Que é na cor... Rosé Gardenia. E eu vou usar com vocês esse gloss aqui que eu comprei, ó. Na Shopee também. Da marca Anitta Gloss, tá? Não é Anitta Cantora. É uma marca chamada Anitta. E é o Gloss Ultra Shiny. Que ele é um gloss todo brilhoso. Foi, tipo, menos de R$10. E eu vou aplicar por cima desse batom nude. Olha como ele brilha. Parece uma cintilância mesmo. Vou aplicar aqui no centro. Com um efeito bem... Shine. Ó. E pronto, gente. Esse foi o resultado final da nossa maquiagem. E eu confesso pra vocês que a pele... Sério, eu fiquei chocada com essa pele, tá? Esse BB Cream muito barato. Não esperava que ele fosse ficar bonito. Eu vou até deixar um take aí com o celular pra vocês verem. Porque a câmera, né? Parece que é uma cobertura maior. Mas é bem leve. Mas tá muito bonito. A única coisa que eu não curti foi o iluminador, gente. Que fica um aspecto esbranquiçado, tá bom? Mas eu gostei bastante do BB Cream, tá? A paleta é super pigmentada. Só não curti muito o glitter. Mas dá um efeitinho, tá? Talvez se eu colocasse uma cola de glitter antes, ele fixasse melhor. Porque ele quer grosso, mas deu um efeito. Tá bonito. Meio que furta cor, sabe? E ó a pele, gente. De menos de 10 reais. A única coisa que eu realmente não curti é esse iluminador, que eles branquiçam. E o pó também, que amarelou um pouco, né? Mas olha aí o resultado. Isso tá belíssima. E ó os olhos, tá vendo? Agora dá pra ver o glitter. Ele é bem bonito, porém ele é grosso. Então assim, pra fixar mesmo, tem que usar uma colinha. Mas ó, o que vocês acharam? Gente, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Testando mais makes baratinhos com vocês. Se vocês gostarem muito, comentem. Cliquem em gostei pra eu voltar aqui, tá? E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.